Fundação Educacional de Votoporanga e Uniteb oferecem TVU Jornal. Fotografia, exposição que rodou o mundo, está em Votoporanga e fica até abril. São fotos escolhidas em um concurso internacional. Provas do Inseja serão aplicadas em agosto. As inscrições abrem nisso que vem. Quer parar de fumar? Curso gratuito quer ajudar quem pretende largar o vício do cigarro. Em cinco dias você consegue ficar livre da nicotina no seu corpo. Em cinco dias. E tem novidades para as eleições desse ano. Os brasileiros poderão usar o título de eleitor na forma digital. Essas e outras notícias você acompanha agora no TVU Jornal. Boa noite. E quem gosta de contemplar fotografias tem a oportunidade de conferir algumas selecionadas entre as melhores do mundo que estão aqui em Votoporanga. A exposição Nikon Small World pode ser conferida de graça no Museu Municipal. A exposição fica até o dia 8 de abril aqui na cidade e já passou por muitos locais no mundo encantando os olhos de quem gosta de analisar fotografias. Unindo ciência, arte e tecnologia, a mostra reúne 20 imagens vencedoras de uma competição internacional promovida anualmente desde 1974 pela fabricante de câmeras Nikon com o intuito de reconhecer os esforços dos profissionais envolvidos com a fotografia através do microscópio de luz. Ligadas a trabalhos científicos às mais diferentes áreas do conhecimento, como física, química e biologia, as fotos expostas revelam de maneira artística aspectos inusitados do mundo microscópico, dando destaque a detalhes imperceptíveis a olho nu. As imagens foram selecionadas entre mais de 1.700 fotografias escritas e qualificadas, que representaram um total de 59 países na edição de 2012 do concurso Nikon Small World, sendo exibidas em diversos museus e centros de ciência dos Estados Unidos e Canadá, bem como no Museu Catavento em São Paulo. A exposição tem entrada gratuita e aberta a toda a comunidade. Você pode visitar ela lá no Museu Municipal, de terça a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 7h da noite e aos sábados e domingos, das 3h da tarde às 8h da noite. E Votuporanga vai receber mais uma vez o Circuito Sesc de Artes. As apresentações serão no dia 22 de abril, na Concha Acústica, a partir das 4h da tarde. Imperdível, hein? Assim como foi no ano passado, a população vai poder assistir e participar de apresentações de reconhecidos grupos e artistas renomados, com atrações de diversas modalidades, incluindo literatura, circo, música, dança, teatro e tecnologia. A programação será divulgada na semana que vem e a gente vai trazer aqui para você. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Votuporanga, promove a partir deste domingo um curso aí para ajudar quem tem vontade de parar de fumar. Durante cinco dias, profissionais da saúde vão oferecer orientações, entre outras atividades que mostram como é possível vencer esse vício. Qualquer pessoa pode participar e é de graça. Durante cinco dias, interessados em parar de fumar, vão poder participar do curso oferecido de graça pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Votuporanga. A cada encontro, os participantes vão ter a pressão arterial medida e também vão receber orientações sobre alimentação. Além disso, vão ouvir testemunhos de ex-fumantes. Esse curso é oferecido em várias partes do mundo, inclusive há vários anos aqui no Brasil. Ele foi criado por dois médicos americanos, isso foi no ano de 1960, porque eles descobriram, perceberam que pelo menos 56 tipos de doenças que levavam a óbito poderiam ser evitadas, simples e tão somente deixando de fumar, parando com o tabaco. Então eles prepararam esse plano e descobriram algo interessante. Em cinco dias, você consegue ficar livre da nicotina no seu corpo. Em cinco dias. Os encontros vão acontecer no período noturno, no auditório da Igreja Adventista. As inscrições podem ser feitas no próprio local. Quando você chegar aqui, nós vamos preencher um protocolozinho, o nome, um documento e vamos fazer a verificação da pressão arterial. Além deste curso, a Igreja Adventista promove outros eventos relacionados à saúde. Isso nós vamos ter no dia 24 de março, no sábado, no período da tarde, nós vamos estar no Parque da Cultura com a nossa tradicional Feira da Saúde. É um evento também que acontece em diversas cidades. Nós vamos ali montar diversos ambientes, em torno de oito ambientes, e cada um desses ambientes vai estar tratando do que nós chamamos de os oito remédios naturais. Então são aspectos que você pode colocar na sua vida, né? Uma boa alimentação, bom repouso, fazer exercícios físicos, coisas que você pode fazer para melhorar a sua saúde. Uma oportunidade realmente interessante, né? O curso vai começar domingo, então, 15 para as oito da noite, no auditório da Igreja, que fica na rua Santa Catarina, 3560, no centro de Votoporanga. O telefone para mais informações é o 3421-6408. E foi enterrado agora à tarde o jovem de 25 anos morto a tiros hoje de madrugada. O rapaz, identificado como Paulo Vitor Sestito, não resistiu aos ferimentos depois que um indivíduo desconhecido disparou pelo menos cinco tiros contra ele. O crime aconteceu por volta das quatro e meia da manhã, no bairro São João. A polícia continuou as investigações para localizar o autor dos disparos e entender o que teria motivado aí o crime. A vítima era natural aqui de Votoporanga, casada, pai de duas filhas, e trabalhava na manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre o INSEJA, que é o Exame Nacional e para aqueles que não têm ensino fundamental ou médio e deseja ter o certificado. As inscrições começam no dia 16 e vão até o dia 27 de abril. Giovana, quais são as regras para fazer o exame? Boa noite. Boa noite, Wender. Entre as regras estão que o candidato tenha pelo menos 15 anos de idade completo no dia da aplicação da prova e para o ensino médio 18. Neste ano, as provas estão sendo previstas a serem aplicadas no dia 5 de agosto e os resultados devem ser divulgados em outubro. O candidato, ele tanto pode obter como uma declaração parcial em determinada categoria, como por exemplo matemática, ou mesmo um diploma, mas aí o candidato terá que atingir no mínimo 100 pontos em uma das quatro áreas abordadas. E ainda nota mínima de 5 pontos na redação. Lembrando que o exame é gratuito, mas quem perder o dia da prova terá que pagar novamente a taxa de inscrição. Obrigado, Giovana. E só mais uma informação. Se cada vez que o candidato prestar o exame conseguir apenas a proeficiência parcial, ele aleva a garantia e realiza aí no ano seguinte apenas as provas das áreas em que não teve sucesso. Quem tiver mais alguma dúvida, pode acessar o site do Ministério da Educação para ter aí outras informações. E já no próximo bloco, Recanto Tia Marlene promove fechada beneficente para arrecadar recursos que ajudam a manter os serviços oferecidos pela entidade. E ainda nesta edição, eleitores vão poder apresentar o título de forma digital nas eleições. Até já! Estamos de volta. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus ao empresário que é apontado como mandante do homicídio do sócio dele, Arthur Vanzela Seba, filho de Jorge Augusto Seba, que é secretário de Planejamento daqui de Votoporanga. Tui, como era conhecido, foi morto a tiros no dia 19 de julho no loteamento Parque dos Buritis, na zona norte de Rio Preto. E o Recanto Tia Marlene vai promover este mês mais uma peixada beneficente para arrecadar recursos que serão revertidos para a manutenção da entidade. Os convites já estão à venda. A peixada do Recanto Tia Marlene acontece no próximo dia 22. Quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a Jaqueline Barassioli, ela que é a gestora de marketing da entidade. Qual é o objetivo dessa peixada? O objetivo da peixada, não só a peixada, mas todos os nossos eventos, a gente está arrecadando verba para a entidade. Porque nós estamos passando, não só nós, mas todas as entidades, por um período muito difícil. Então, os eventos ajudam bastante. Será dia 22 a que horas, aonde? Vai ser dia 22 de março, numa quinta-feira, lá na Ilha do Pescador, no pesqueiro, a partir das 7h30 da noite. E quem tiver interesse em participar, como é que deve fazer? Pode estar ligando aqui na entidade, no 3046, 31, 34, que a gente entrega os ingressos. E vai estar vendendo na porta também. E qual que é o valor? É R$ 38,00 por pessoa, crianças até 7 anos não pagam, e de 8 a 12 pagam meia. E qual que será o cardápio? O cardápio é arroz branco, pirão, vai ter tilapia e molho, salada, vai ter filezinho de peixe frito, frango frito, batata frita, mandioca frita, e mais outros detalhezinhos. Surpresa. E além da peixada, alguma outra atração durante esse evento? Sim, tem também música ao vivo, com o Braga Neto, né? Que ele já, graças a Deus, ele abraça nós, a maioria das nossas peixadas, né? É ele que vai pra cantar, e é muito animado, a gente gosta bastante dele. É um eventão pra reunir toda a família? Isso, é um evento pra reunir a família, amigos, pra toda a população, de poranga e região. E esse dinheiro todo vai pra manutenção da escola? Isso, é em prol, né, da entidade, como eu já falei, a gente tá precisando muito, então, é um dos meios que a gente consegue arrecadar verba pra entidade. Obrigado pela sua entrevista. Então, só pra reforçarmos, a peixada do Recante Amarlene, acontece no próximo dia 22 de março, a partir das sete e meia da noite, lá na Ilha do Pescador. Se você tiver alguma dúvida, ou quiser alguma outra informação, é só entrar em contato pelo telefone 3046-3134. 3046-3134. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins, para o TVU Jornal. E você pode ajudar o Recante Amarlene a manter os serviços que oferece aí pra comunidade. A entidade fica na rua de Seu Esteves Garcia, 2497, no Jardim Palmeiras 1. E um dos telefones pra contato é o 173046-3248. E olha só, a pós-graduação Unifev vai promover na terça-feira que vem uma palestra sobre tendências aí de design de interiores, às sete e meia da noite, no auditório da cidade universitária. O evento gratuito e aberto à comunidade, já está com inscrições abertas, e que podem ser feitas pelo site unifev.edu.br barra design interiores. Na oportunidade, o arquiteto convidado Vitor Locatelli Garcia vai falar sobre o tema Um Olhar sobre Objetos, Móveis e Outros Elementos que compõem o design de interiores, através da introdução de técnicas de projeto e reflexões sobre tendências do mercado. Não vai chover agora à noite, pelo menos aí de acordo com os meteorologistas do portal Clima Tempo. Mas o calor vai continuar. As temperaturas ficam entre vinte e nove e trinta e um graus. Amanhã o clima vai ficar bem parecido com o de hoje, só que com previsão de pancadas de chuva para a tarde e à noite. A mínima deve ser de vinte e três e a máxima de trinta e cinco graus, que deve ser alcançada por volta das quatro da tarde. E a Organização do Congresso Internacional da Educação do Noroeste Paulista já anunciou a data da quinta edição do evento. Será entre os dias dezoito e vinte de julho. O evento que recebe o apoio da Unifeb reúne milhares de profissionais de educação de toda a região para falar sobre temas que contribuem na capacitação desses professores na sala de aula. O Congresso será lançado na sexta-feira que vem. E a seguir, tem novidades para eleições deste ano. O título de eleitor vai poder ser apresentado de maneira digital. E ainda vamos mostrar um grupo de estudantes que vai para os Estados Unidos apresentar uma ideia para a NASA. Daqui a pouco a gente volta com essa história. E os funcionários dos Correios voltaram a trabalhar. A greve terminou logo depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho que definiu aí que os empregados dos Correios e dependentes vão ter que pagar mensalidade para manter os planos de saúde. Até então, os empregados e familiares que usavam o plano pagavam apenas um percentual por consulta ou exame de acordo com uma tabela remuneratória do plano. Os dependentes ascendentes que são pais e mães dos funcionários vão continuar no plano até julho do ano que vem quando vence o contrato em vigor. E a Justiça Eleitoral criou aí um aplicativo que vai permitir o voto com um documento digital. É uma versão aí mais atual do título, né? Angélica Lima tem as informações. Olá, Angélica. Olá, Wender. O aplicativo e-título já está disponível para smartphones ou tablets. Depois de baixar o aplicativo e inserir os dados pessoais, o eleitor que já possui o cadastro biométrico vai visualizar sua própria foto no aplicativo que também vai poder ser usado no momento de votar. Além da praticidade, o eleitor vai receber todas as informações no celular. A gente lembra que quem ainda não fez o cadastramento biométrico pode fazer agora, mesmo não sendo obrigatório, aqui para Votuporanga nesta eleição. É só acessar o site www.tre.sp.jus.br. É com você, Wender. Obrigado, Angélica. Lembrando que não há nada que impeça aí com os eleitores que ainda não fizeram recadastramento biométrico baixar o aplicativo para usar no dia da eleição. Porém, terão que apresentar o documento de identificação com foto, como a gente já faz há alguns anos. E a indústria paulista criou 2 mil postos de trabalho em fevereiro, 0,10% a mais do que em janeiro. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2014. Em janeiro do ano passado houve corte de 3 mil vagas. Segundo os dados do nível de emprego do Estado de São Paulo, divulgados hoje pela Federação e Centro das Indústrias Paulistas, no acumulado do ano as vagas novas totalizam 12 mil e 500. E olha só que legal. Cinco estudantes aqui do Estado desenvolveram um tipo de cimento para ser usado no espaço. O projeto foi selecionado para ser testado pela NASA na Estação Espacial Internacional. Otto, Laura e Guilherme são de uma escola particular na capital paulista e na TAM de uma pública. Sofia é aluna de uma ONG em Cotia, na Grande São Paulo. No último semestre, eles trabalharam juntos no desenvolvimento de um projeto de cimento que pudesse ser usado no espaço. O cimento comum libera calor, o que pode ser arriscado. A ideia, então, foi adicionar plástico. Partiu muito da curiosidade que eles tinham em cima dessa curiosidade que aí sim nós vimos quais eram os conteúdos que a gente achou que eram interessantes de serem trabalhados, mas sempre respeitando muito a autonomia deles para que eles pudessem de fato buscar alguma coisa que eles estavam muito interessados. O cimento desenvolvido pelos estudantes vai ser testado na Estação Espacial Internacional. O projeto foi selecionado pela NASA, a Agência Espacial Americana, em uma disputa com mais de 70 propostas de estudantes. Tinha muitos projetos bem legais, então a gente não imaginava que a gente seria selecionada. Já quase, acho que 75 projetos, a gente nunca imaginou que o nosso seria escolhido. Agora que o experimento foi selecionado e é certo que vai ser enviado para o espaço, os alunos vão ter a oportunidade de apresentar o projeto nos Estados Unidos. Na Escola da Sofia, os alunos estão vendendo cadernos e brigadeiros para bancar a viagem dela para o Washington. Elas gostariam muito que todas fossem, mas como foi o projeto da Sofia, então elas estão super colaborando para que ela consiga ir. Lucas é engenheiro espacial e diretor da missão Garapé, criada por instituições que pretendem difundir a ciência no país. Ele orientou o processo. Por que não tentar usar essa temática espacial para motivar uma nova geração para tentar seguir um caminho científico? Natan quer ser engenheiro civil. A expectativa dele é grande para que o cimento desenvolvido pelo grupo funcione no espaço. bem legal para um currículo. Que orgulho, hein? A prova que basta acreditar e trabalhar no objetivo que a oportunidade acontece. E a gente fica por aqui. Na sequência, você assiste o Colégio Unifev. Até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto